Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando por aqui, e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 montadoras que faliram no Brasil. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No Brasil, já vimos várias montadoras vindo de todas as partes do mundo a criarem uma história e um legado gigantesco. Os exemplos estão em qualquer estrada brasileira, onde podemos ver vários e vários caminhões de montadoras como Mercedes, Scania e Volvo. Mas infelizmente, nem todas podem compartilhar do mesmo sucesso e acabaram tendo que fechar suas portas para nossas estradas e sair do Brasil. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 dessas montadoras que fracassaram em nossas terras e os porquês delas terem esse desfecho. Mas antes de irmos para a nossa lista, gostaria antes de lembrar duas coisas. A primeira é que não é porque uma montadora teve que interromper sua produção que foi um completo fracasso. Nessa lista mesmo, vão ter exemplos de marcas que chegaram a ser campeãs de vendas, mas que no meio do caminho passaram por diversos problemas. E a segunda é que essa é uma lista de montadoras que faliram exclusivamente no Brasil. Então vão existir alguns exemplos onde a marca faliu por aqui, mas permanece fabricando seus caminhões ao redor do mundo. Agora sim, acompanhe 5 montadoras que faliram no Brasil. Número 5 Matra A Matra foi uma fabricante de chassis e ônibus situada em Santa Catarina e atuou em nosso mercado entre os anos de 1987 e 1991. Seu primeiro modelo foi o M22, que utilizava chassis e todos os órgãos mecânicos, à exceção do motor do médio-pesado Chevrolet D13000. O modelo ganhava rodas raiadas, motor Perkins Turbo e uma cabine semi-avançada de fibra de vidro com amortecimento, fornecida pela Frontal. Inicialmente, sua produção era em Botucatu, no estado de São Paulo, mas em 1990 foi transferida para Palhoça, em Santa Catarina. Nesse ano, a marca lançou os chassis de ônibus CMO 1615 e 1618. O que acabou levando à falência da marca eram suas baixas vendas, que mesmo após 5 anos de mercado, não conseguiu chegar em um número satisfatório. Número 4 Fiat Diesel Enquanto a sua produção de carros é uma das mais populares do Brasil até os dias de hoje, seu segmento responsável pela produção de veículos de transporte de carga, a Fiat Diesel, chegou em nossas estradas em 1976, como sucessora da lendária FENEME. Sua produção começou com o caminhão médio Fiat 130, que foi equipado com motor de 6 cilindros e 7,4 litros, com a capacidade de gerar 145 cavalos de potência e com torque de 48 kgfm. E após esse período foram lançados uma gama considerável de caminhões, inclusive alguns muito bons, podendo destacar aqui o Fiat 190, que foi equipado com motor Fiat de 6 cilindros, 13,8 litros, 256 cavalos e torque de 97 kgfm, que posteriormente recebeu uma atualização com turbo, que aumentou a potência do motor para 306 cavalos e torque de 135 kgfm, e esse foi inclusive o segmento maior torque do Brasil naquele período, perdendo apenas para o Scania 142 V8. Porém, ao decorrer dos anos, o número de vendas foi caindo. Consequentemente, a produção também e essas baixas vendas, somadas a uma administração polêmica, que teve vários problemas com funcionários, gerando greves e problemas judiciais, fez com que a marca tivesse que sair do país no ano de 1985. Número 3. Chevrolet Caminhões. A GM chegou ao Brasil em 1925, importando seus modelos americanos, onde se tornou um sucesso imediato, pois o mercado tinha pouca concorrência. No entanto, foi apenas em 1958 que a Chevrolet começou a construir seus caminhões nacionalmente, e o primeiro deles foi o 6500, equipado com motor de 142 cavalos e 4,3 litros, movido a gasolina. Foi apenas em 1965 que a marca lançou seu primeiro caminhão movido a diesel, o D60, com motor Parkins de 5,6 litros e 130 cavalos, que posteriormente seriam melhorados para 149 cavalos. Os modelos da Chevrolet mostraram, por alguns anos, um grande sucesso de vendas. Apenas para dar um exemplo, até os dias de hoje, podemos acompanhar alguns D60 em atividade, normalmente exercendo entregas urbanas. Mas de qualquer forma, com o passar dos anos, a Chevrolet não conseguiu acompanhar o mercado, que trazia cada vez mais novidades, enquanto a Chevrolet continuava investindo em uma mecânica antiga. Uma saída que a marca tentou foi oferecer motores Detroit Diesel para alguns dos seus modelos, o que inicialmente deu muito certo e aumentou bastante as vendas. Mas alguns desses motores apresentou um número excessivo de problemas e as vendas eventualmente tornaram a cair. Sua última tentativa de permanecer em nosso mercado ocorreu em 1985, quando lançou sua última série de caminhões, que contava com os modelos 11.000, 13.000, 19.000, 21.000, 22.000. Infelizmente, a tentativa foi novamente falha e em 1996, a Chevrolet anunciou que estaria interrompendo a produção de caminhões em nossas terras. Número 2, Dodge Caminhões Que começou sua produção de caminhões no Brasil em 1969, sendo os primeiros modelos produzidos, o D400 e D700. O D700 foi equipado com o motor V8, a gasolina, e contava com uma potência de 196 cavalos. Já o D400 tinha o mesmo motor, porém, com 7 cavalos a mais. Posteriormente, a marca lançou alguns outros modelos, porém, precisamos destacar o D900, que foi equipado com o mesmo motor do D700, mas possuía dupla redução no diferencial. Cinco marchas, direção hidráulica opcional, rodas raiadas, pneus maiores e freios a ar. O caminhão estava disponível em quatro distâncias entre eixos, e esse caminhão foi muito importante, pois aumentou consideravelmente o número de vendas da marca no Brasil. Em 1981, a Dodge, ou como também era conhecida, Chrysler do Brasil, foi adquirida pela Volkswagen, mas isso não decretou o fim dos caminhões da Dodge, que ainda lançou modelos como Dodge E11 e E21. Mas em 1984, a Volkswagen anunciou o fim dos caminhões da Dodge no Brasil, não por conta de um baixo número de vendas, mas sim porque agora focaria 100% de sua atenção para os caminhões com sua bandeira. Número 1 GMC Os primeiros caminhões da GMC chegaram ao Brasil em 1996, importando vários de seus veículos já estabelecidos nos Estados Unidos. Em 1997, a marca inaugura sua fábrica no Brasil, trazendo um novo modelo para o mercado, o 1570. Equipado com motor Caterpillar eletrônico com 188 cavalos de potência, a marca também lançou o 710 Isuzu, de origem japonesa. Ao decorrer dos anos, a GMC foi nacionalizando a sua produção de caminhões, inclusive com uma renovação que ocorreu em 2001, trazendo um novo conjunto mecânico para vários de seus modelos. Infelizmente, nem os esforços e nem a grande quantidade de propaganda da marca foram o suficiente para garantir um sucesso no mercado. E a GMC fechou suas portas ainda em 2001. E essa foi a nossa lista de hoje, pessoal. O que vocês acharam? Qual outra montadora de caminhões que já saiu do Brasil ficou faltando para você? Conta para a gente aí nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto